Não troco o skate por nenhuma hoe Backside 50 e 5-0 Meu irmão viu uma sacada chute Backside flip e gritou It's a fade over Ganda talk Palminhas meu bro do norte Como eu é out of stock Tenho talento, eu nunca fui em sorte Jovem Dex, bati um cop No Brasil, tava no resort Partia e dei no corte Anda lá, sai do meu quarto Eu não dou peso, pedi toque Tá pela fama, eu não suporto Sou fudido, isso eu concordo Compreensivo, isso eu discordo Eles falam mal, mas eu não me importo E eles falam mal, mas eu até gosto Tão sempre de férias para mim, até para gosto O teu sucesso atrás dos autores Ora vem para a minha cara, pagas para me ver ao vivo Mano, tenho tanta guita comigo É dinheiro lento, sem recibo Eu não brinco, sem recibo Tava meto, 5-4, manda um amigo Não mando, mando um amigo, não mando um amigo Tá bem, 9-6-7-7 Tira, tira e mete, mete as diferencias Que é, está-lhes com um clambo Enjoelamento, ladrões, talgada, valente E muitos te viam, tá na parísia e não tão E outros que nem deviam, por acaso, até dão E por mais que não me curtas, mas não curtas uma zoom E por mais que não me curtas, mas não sabes que eu só vou Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão Se te denho os joelhos, passamos por óculos no chão É que eu sou o teu diabo, o teu demônio é toda ação O teu corpo diz que sim na tua cabeça e diz que não Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão Se te denho os joelhos, passamos por óculos no chão Baby, tira toda a roupa, baby, foda-me no chão Se te denho os joelhos, passamos por óculos no chão Baby, tira, 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 tira Não troca o skate por nem uma hoe Backside, 50 e 5-0 Meu irmão viu-me a sacar Switchbackside, flipa e grita o óculos